Olá, meus amigos, bom dia, bom dia. O conteúdo de hoje é muito importante porque eu vou trazer a regulamentação do 13º para as pessoas que são pensionistas, as pessoas que têm auxílio-reclusão, auxílio-doença, certo? Então, fique atento a essas informações porque aqueles que têm direito a receber o 13º irão receber em uma única vez, mas você precisa acompanhar para saber quem são essas pessoas que terão esse direito de receber a parcela única, tá bom? Bom, foi publicada ontem no Diário Oficial da União a portaria de ir bem de número 102, certo? Do dia 22 de março de 2022, que traz a seguinte informação, dispõe sobre o pagamento do abono anual aos segurados e dependentes da Previdência Social que tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão durante o ano de 2022, certo? O Instituto Nacional de Seguro Social e INSS, no uso da sua competência, que lhe confere o decreto, tendo em vista que consta no processo administrativo, artigo 1, o pagamento do abono anual de que trata o decreto de número 10.999, do dia 17 de março de 2022, devido aos segurados e aos dependentes da Previdência Social que, durante o ano de 2022, recebam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão, será efetuado neste ano, excepcionalmente em duas parcelas da seguinte forma, certo? Primeira, a primeira parcela correspondendo a 50% sobre o valor do benefício devido no mês de abril, será paga com os benefícios dessa competência, no caso, salário de vocês, mais parte da parcela do 13º. Segundo, a segunda parcela correspondente à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da parcela antecipada, será paga juntamente com os benefícios da competência do mês de maio de 2022. Novamente, junto com o salário de vocês, mais parte da segunda parcela do 13º. Artigo 2, na hipótese de cessação do programa do benefício até 31 de dezembro de 2022, será pago o valor proporcional do abono ao benefício. Artigo 3, será realizado encontro de contas entre o valor pago ao beneficiário e o valor efetivamente devido nas seguintes hipóteses. 1. A cessação do benefício ocorrer antes da data programada, quando se trata do benefício temporário, a data programada pelo INSS, certo? Ou, a cessação do benefício ocorrer antes do dia 31 de dezembro de 2022, quando se trata de benefício permanente. No artigo 4, para os benefícios concedidos após o mês de maio de 2022, então, se você deu entrada em um requerimento, teve o seu benefício concedido após o mês de maio de 2022, o pagamento do abono anual será efetuado em parcela única, juntamente com a mensalidade da competência do mês de novembro, como vocês estão vendo aqui na tela. Então, você que se aposentou, recebeu a carta de concessão, começou a receber a partir de maio de 2022, vocês receberão os meses proporcional em novembro de 2022, junto com os salários que vocês terão esse direito, tá bom? Parágrafo único, na situação a quem se refere o capto, não caberá o pagamento de qualquer valor referente ao abono anual em competência anteriores prevista, certo? Então, só quem vai receber o décimo terceiro é quem teve aposentadoria após maio, mês de maio, e irão receber dessa forma, em uma única parcela, em novembro, junto com o salário mínimo que vocês irão receber após a concessão do seu benefício. As pessoas que se aposentaram antes de maio receberão aí, né, os valores proporcional aos meses aí que estão aposentados, certo? Artigo 5. O valor do abono anual pago antecipadamente no exercício de 2022 será calculado com base na renda mensal do benefício previsto para o mês de dezembro de 2022, ou no mês da alta ou da concessão programada, conforme o caso, nos termos do artigo 396 da Instrução Normativa do INSS de número 77, do dia 21 de janeiro de 2015. Parágrafo único, em caso de evento posterior ao pagamento da antecipação que implique alteração na renda mensal da competência de referência para o cálculo do abono anual, deverão ser realizadas acertos financeiros correspondentes, no caso aí, né, de uma revisão ou de uma ação, certo? Artigo 6. Esta portaria entra em vigor a partir do dia 29 de março de 2022. Portanto, você que está aguardando a resposta do INSS a partir de maio, conseguiu a sua aposentadoria, conseguiu o seu benefício, sua pensão por morte, seu auxílio-acidente, seu auxílio-reclusão, certo? Sua aposentadoria por incapacidade, vocês receberão a parcela que se refere ao 13º em novembro, em uma parcela única, junto com o seu salário referente à competência de novembro, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e até o próximo conteúdo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.